O que é isso? Meu Deus, misericórdia, vamos ver! O nosso castelo de areia tá pronto! Que legal, vou pôr essa bandeira! Eu sou o rei! Oh não! Ai, eu quero vestir essa nova roupa! Opa! Você, não, eu! Eita, eu sou... Eu tenho um balde! Já sei, eu sou super... Já sei, vem cá, vem cá! Vamos ser super heróis, peraí! Vamos ser super... Super heróis aqui, ó! Super heróis! Aqui tá com vocês os super heróis! Então, ginger! Bem, bem mal! Desculpa! 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 E... Henk! Eles são super heróis! Mas agora preciso tomar um banho, né? Gente, vamos ir pra casa da árvore! Dessa vez eu vou vencer da Angela! Porque ela é muito boa naquele desafio da mão! Ah, quero só ver! Então vamos entrar aqui na casa da árvore e vamos comprar aqui a mão! 3, 2, 1 e... A gente é super heróis! Quanto é que a gente vai conseguir? Cadê esses óculos? Não tenho óculos! O bem... O bem todo... Todo poderoso! Parecendo super um super herói! Nossa, que rimor! Então, tamo junto, irmão! Uhul! O bem mal vai perder! O bem mal! Dessa vez a Angela foi eliminada! Ganhamos! E a Angela perdeu! Eba, ganhamos! Ai, vamos ganhar esse! É, esse é muito legal com ele! Vou tacar! Eu vou tacar! Porque ele tá... A Shoshone super herói! Só pra você! Ei, ataque! Você tacou numa donzela! Não se faz isso! Agora eu vou tacar nele! Vamos planejar e vamos tacar nele! Vai tacar nele e daí vai tacar! Ha 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 ha! Boa! Boa, bem! Então, pare com isso! Não é boa nada! É bem ruim! Nem comece a querer tacar em mim! Vou tacar no Angela! Não gosto disso! Vamos ver a da mão agora! 3, 2, 1... Dessa vez, eu vou ganhar da Angela! Ninguém ganhou! É poucas vezes que a Angela ganha, entendeu? É poucas vezes! Eu acho que ela nem é muito boa! Ah, vocês vão ver! Vocês vão ver ela não é muito boa! Ela vai ficar do seu lado! Ah! Peca! O que que é isso? Peca! Você tá no meu chame! Meu Deus, Angela! Tá tudo bem! Você tá doente! Por que que você tá perdendo nessa brincadeira, hein? Eu acho que... Ela tá doente! Ela tá doente! Liga pro médico! Hank, você tá dormindo? Tô não! Tô não! Parem! Não tô doente não! Parem com isso! Se vocês não pararem, eu vou bater em cada um! Vou bater no Hank! Não! Vou bater na Becca! Não! Tenho várias mãos! Vou bater em todo mundo! Tenho uma mão pra cada um! Vou bater aqui no Hank, no Tom! Agora na Becca, no sei lá o que, o Ben, bem mal! Ben, Ben que vai ficar de castigo! Ai! E o Ginger? Eu já vim me levar duas! Não! Misericórdia a cara dos dois! Como assim? A nossa cara é muito bonita, tá? Não! Eu vou chorar, eu vou chorar! É muita injustiça, é muita injustiça! 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 É muita, muita, muita injustiça! É muito, muito, muito injustiça! Mil anos depois... Gente, imagina que isso é um peixe! É o que? Vamos fazer a vingança com vocês agora! A vingança nunca é plena! Matar alma envenena! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Misericórdia! Então, vamos fazer então! Tchau! 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 Veio! Ai, eu tô percebendo uma coisa, o Jinji é muito bom, eu vou fazer uma coisa contra ele. Vai, Hank, vai, Hank, vai, Hank. Pronto, 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 pelo amor de Deus. Por que que você quer pro outro lado? Pra atingir o Hank primeiro. Não, não vai me atingir primeiro, vai ter atingir o primeiro. Ganhamos, eles sempre ganham. Vou mais uma vez, vai. Se eu continuar no meio, não vai dar certo isso. Vai pro outro lado. Pro outro lado. Ó, Jinji, o que que você quer? Eu quero que eu não fique no meio. Desculpa, isso não vai acontecer. Você sempre vai ficar no meio. Que tal você é mau... Cai! Não vai mais. Ganha! O Jinji tá sempre ganhando com alguém. Seja lá quem for, ele tá sempre ganhando com alguém. Fez uma rodada e depois vamos dormir. Ah, não. Tá anoitecendo, é assim. Nossa, de primeira. Jinji, o Jinji, o Jinji. Ah! Ninguém ganhou. Ninguém ganhou nessa... Nossa, mais uma. Por favor. Tá, tá bom. Dessa vez eu não quero ficar no meio. Eu não posso perder. Vai, Beca! Eu só sei você aí! Eu não acredito! Ah, eu ia ganhar! A Beca é muito ruim. Ela não pode ficar no nosso time. Olha, bora viajar, Jinji. Vamos viajar de busão. Por onde nós vamos ir? Pra loja do quebra-cabeça. Porque é uma nova e eu quero muito saber o que tem dentro. Legal. Demais. Perfeito. Nossa. Sem palavras. Nossa. Sem palavras. Diferente. Vou ver uma figurinha aqui. Oh. Ah! Ah! Durururu! Vamos ir comer pra depois ir dormir. Mas então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal e tchau!